E aí pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como sacar do Quai pelo banco Ou seja, você vai aprender a como transferir o seu dinheiro que tá no Quai para o seu banco, beleza? Então, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora pra mais um tutorial Sem mais enrolação pessoal, bora lá pra mais um vídeo Você vai tá abrindo aí o seu aplicativo do Quai Em seguida, você vai tocar aqui nessa bolinha aí, né? Do Quai bônus Então, toca na bolinha e aqui vai carregar algumas opções Eu já peço pra você tá utilizando o meu código, então utiliza o meu código pra tá me ajudando, beleza? O código tá na tela aí Aqui apareceu o saldo e também o Quai Golds É só você clicar aqui em saldo, toca em saldo E nessa próxima etapa, galera, vai carregar essa janela E você vai clicar nessa opção de sacar Clica em sacar Novamente, em seguida vai aparecer outra janela Onde vai aparecer os valores que você pode sacar 1,50, 5 reais, 10 reais, 20 reais Aí você seleciona o dinheiro que você quer sacar É claro, né? O que tiver aqui no seu saldo, você pode sacar Por exemplo, eu posso sacar até 20 reais Porque o meu saldo aqui é de 33 reais Mas nesse caso, eu vou sacar somente 1,50 Porque eu quero acumular mais dinheiro Selecionei 1,50, clica em sacar E nessa próxima aba vai aparecer as opções aí O método destaque Se é através do Pix, do Mercado Pago Ou através da nossa opção Transferência Bancária Então você seleciona aqui Transferência Bancária E clica em Vincular Toca em Vincular E nessa próxima etapa, você vai estar colocando Todas as suas informações pessoais Por exemplo, o seu nome, o sobrenome O e-mail, aí o seu e-mail no caso O número da conta bancária Nesse caso, pessoal É o número da sua conta aí do seu banco Tem também aqui o CPF O nome do banco Que você também pode selecionar Clica nessa setinha do lado E você pode selecionar o nome do banco aí Que você quiser Você vai caçar o nome do seu banco, né? Se é Bradesco, se é Nubank Se é Banco do Brasil Você vai selecionar aí o nome do seu banco E depois você vai colocar o código da agência O código da agência, pessoal É o número da agência do seu banco, beleza? Então, código da agência é o número do seu banco Então, é só você preencher todas essas informações E galera, vou colocar um sprint na tela pra vocês Até porque eu já tinha feito esse tutorial há muito tempo Aí você vai preencher todas essas informações Clicar em Confirmar Em seguida, você vai clicar em Verificar novamente Você vai verificar se você colocou todas as informações aí Tudo certinho Aí depois, você vai clicar em Salvar agora Aí, pra finalizar Você vai clicar em cima aí do nome, né? Da transferência bancária E confirmar o seu saque E beleza, o seu saque aí foi confirmado Então, pode levar até 3 dias úteis Para o dinheiro cair na sua conta, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo Qualquer dúvida, deixa nos comentários E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo